Olá, queridos, bom dia. 25 do 4, 2020, 10 horas e 24 minutos. Eu, quando entrei hoje no YouTube, me deparei com esse sonho, está no canal Portal Estelar. E esse sonho fala de igrejas fechadas e a porta da graça se fechando. Eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Graça e paz, irmãos. Quero deixar aqui Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Então, irmãos, eu quero, nesta tarde, contar o sonho que eu tive esta noite. O Senhor Deus, Ele está, né, cada dia mostrando para os teus servos. E eu tenho orado, irmãos, tenho pedido ao Senhor, né, que venha me mostrar algo. E, como os irmãos sabem, nós estamos vivendo, né, já nos últimos dias na face desta terra. Então, eu tive um sonho, nesta noite, eu, mas meu esposo, nós ia visitar uma igreja. E quando a gente chegava nesta igreja, as portas desta igreja estavam fechadas. E por fora desta porta, estava escrito Primavera, com letras maiúsculas, estava escrito Primavera. Então, irmãos, eu pude entender que o nosso Mestre, Ele vai nos, vir nos buscar numa Primavera. Quero que, é, dizer para os irmãos que eu não estou marcando data. Eu não estou marcando data, estou contando um sonho que o Senhor me mostrou. Eu quero deixar bem claro para os irmãos, para que as pessoas não venham pensar que eu estou marcando data. Então, ali, estava escrito Primavera, com letras maiúsculas. Quando eu acordei, eu pude entender que a porta fechada significa a porta da graça. A porta da graça está se fechando, meus amados. E Primavera, eu pude entender que o nosso Mestre, Ele vai nos, vir nos tirar desta terra, numa Primavera. Então, é isso que eu quero, né, é relatar para os irmãos nesta tarde. Então, queridos, isso é o básico. E aí, a gente vê, a título de curiosidade, realmente, as nossas igrejas com portas fechadas. E as coisas tão intensas aí, com mudanças climáticas, com meteoro caindo toda hora, com vulcão explodindo toda hora. E com a nova ordem mundial, realmente, fazendo as manobras dela, já de uma forma muito clara, que realmente tenha chegado o nosso momento de estar com o Senhor Jesus. Maranata, vem logo o Rei dos Reis. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.